E aí pessoal, quinta-feira, 14 de agosto de 2014, ponta da praia Santos, uma noite que é um pouquinho frio, mas não está aquele, frio demais, e essa vista fantástica que a gente tem aqui da ponta da praia, a ilha Porchat lá no fundo, e o mar estava até agitado agora há pouco, mas agora deu uma acalmada, e olha só que legal esse ponto aqui que a gente tem essa vista, da Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, legal né, olha só, e a gente ouve o mar, legal, olha só, o som do mar é muito gostoso, é relaxante, já falei aqui várias vezes, vamos dar uma olhadinha aqui, Aqui temos um pequeno mirante, né, um espaço aqui para, que foi, inclusive eu vou falar para vocês que isso aqui não é antigo não, é alguma coisa bem recente que foi feito aqui pela prefeitura, Deixa eu andar mais devagarzinho aqui para não ficar tremendo muito a câmera, mas aqui a gente tem uma visão bem legal da ponta da praia, que é onde nós estamos aqui, olha só, a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, A pessoa tem banquinha aqui, a pessoa senta, fica assistindo, né, admirando o oceano, e olha só, as muretas tradicionais de Santos, e a ponta da praia, legal, né, e aliás, a orla da praia de Santos, A gente daqui tem a visão total da orla, olha só, as praias de Santos, e também ali, olha, ali é São Vicente, a ilha Porchat pertence a São Vicente, legal, né, muito bacana essa vista aqui, e o oceano, ok? E aí, vou deixar vocês aqui com um pouquinho do som do mar, que é legal, relaxante, se você tiver de fone de ouvido, melhor ainda, que você vai ouvir em estéreo, né, que é um som bem legal, e é isso aí, um grande abraço, e até a próxima. Obrigado.